Férias são aquelas épocas onde muitos aproveitam até o limite e, como consequência, acabam se machucando. E o lesionado da vez foi o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff. Foi informado que Toto estava fazendo trilhas de bicicleta logo na segunda-feira após o GP da Bélgica e acabou tomando um tombo e fraturando o cotovelo. Sua esposa Suzy Wolff compartilhou fotos do chefe da Mercedes com uma proteção em volta do braço e foi confirmado que a lesão não foi grave e ele não sofreu mais nenhum ferimento devido ao acidente. Essa não é a primeira vez que Toto se machuca de bicicleta, já que em 2014 ele também se acidentou um pouco mais feio. E, felizmente, ele deve estar totalmente recuperado para o retorno das corridas no final desse mês. Bom, Toto está curtindo as férias e você, o que tem feito nesse tempo sem corridas? Me conte aqui nos comentários.